Fala galera, beleza? Vamos lá, continuando aqui com o Ark Primal Fear Ok, vamos lá, estamos aqui na de noite, tem algumas coisas aqui a menos, umas a menos, a menos, a menos só né Eu ia falar a mais, mas não tem nada a mais não, a verdade tem aqui, é a mais, algumas a menos, algumas a mais né Eu fui atacado por uma horda de Fjordhawks, né, enquanto eu agilizava algumas coisas aqui, né, adiantava né E aí eles quebraram três blocos aqui né, e quebraram o armário que estava aqui Eu acabei fazendo quatro fundações né, e ficou uma a mais, ok Fiz aqui também algumas plantações a mais, certo Essa aqui do S Plus né, que é maior, eu não sei a funcionalidade dela ser maior, mas ela é maior Vocês estão vendo que eu estou com a armadura né, que é essa armadura alfa, certo Só que ela já está quebrando inclusive né, ó, justamente por causa dos ataques, ok Mas ela não é difícil de fazer, a gente só precisa de um pouco de ferro né E aí, fibra, alfa blood e alfa, e couro alfa né Matei também muitas criaturas pelo caminho, certo Deixa eu até jogar essa aqui, peguei um ovo de wyvern né, não era a minha intenção, mas né Eu estava pelo caminho e dei sorte, só que é o wyvern normal né, não é uma wyvern do mod né Vamos pegar aqui um pouco de ferro Pra que a gente possa fazer aqui, opa, peraí, pegou o scrap metal aqui também É metal, por que eu falo metal? Ah, eu fiz também bastante pólvora, certo E aí fizemos bastante munição, só que aqui tem 200 munições, certo Deixa eu jogar esse aqui lá pra dentro Dá pra fazer 14, então faz 7 aí Não faz 8, que é pra ficar, que é pra ficar certo né, redondo Tô fazendo aqui algumas, muitas na verdade né, muitos narcóticos, ok Pegamos aqui algumas coisas também matando os alfas, como esses 3 aqui Certo que é o de 50, 200 e os de 100 né Eu vou andar sempre com eles, pra que a gente possa É... Vou jogar essa semente tudo lá pra dentro por enquanto Pra que a gente possa ter um auxílio né, de domesticação, ok O de 500 é o melhor, só que o de 500 a gente precisa Depois eu tenho até que pegar alguns itens Pra consertar essas mesas aqui, porque tão quebrando Mas o de 500 a gente precisa de... É... De Fable Unicorn Poop Né, o cocô do Unicorn Fable Do Fable Unicorn, né Né E já é difícil achar um unicórnio normal, imagina o Fable Certo, então Já acabou aqui né, vamos fazer tudo de... De Narcói Mas 18, a gente tem 14 Então vai dar 32 32 32 tiros Esse aqui é de outra arma né Do Primal Fear inclusive Certo, uma Sniper Ela não é difícil de fazer Mas a gente pode conseguir ela matando alguns bichos né Então é melhor que a gente vá atrás de conseguir ela Do que de fabricar ela Certo Aqui eu constru... A gente vai construir depois né, quando tiver na verdade né S... S mais Harvester Né Que é o fazendeiro Certo A gente pode... Ah, eu né Que a gente pode deixar ele aqui Ele vai coletando tudo né Pra não... Pra não acabar perdendo Pra não acabar estragando as coisas Ok De diferente É só isso mesmo Não peguei nenhuma criatura Né Aqui nós temos muitos ovos tóxicos A gente acaba nem usando tudo isso de ovo tóxico Né Eu tô até pensando em tirar elas Os dodôs tóxicos Fazer um cercadinho Deixar eles fora mesmo Né Se bem que não vai adiantar Porque Eles vão continuar produzindo ovos Então Não vou fazer diferença nenhuma Aqui Eu coloquei essas coisas aqui Mas eu não sei pra que serve ainda Não tentei ler ao certo aqui Mas... É... Eu matei, né Um... Micro Rápido de Fogo E aí eu peguei Cadê? Aqui ó Peguei Cora Elemental E peguei as penas Né Porque tá escrito lá Fire Feather Né A pena de Fogo E é de Gelo Mas eu não tenho a de Gelo Então eu não sei Se tem que ter as duas Ok Vamos fazer aqui agora Vai que falta Metal Deixa eu pegar aqui Faz aí os 32 Né Eu vou colocar aqui Os... É... Os ar-condicionados Né Como é o S+, A gente consegue Colocar dessa forma Né Ele fica até mais bonitinho Se eu conseguir Colocar Aí Peraí Foi Beleza Então a gente fez esse Murinho aqui E podemos jogar o ovo Aqui Certo Então falta aí 30 segundos Já fez tudo ali Da... Do narcótico Né Deixa eu aumentar aqui O volume do meu fone Porque tava um pouco baixo Pronto Agora temos a... O dardo mais poderoso Do jogo Né Que causa 110 mil e 500 Com o Headshot Certo Por que que eu fiz ele Né Porque nós vamos atrás De uma Wyvern Dessa vez Né Agora a gente vai atrás da Fênix Pra depois ir atrás da Wyvern Certo Porque essa Wyvern aqui Ela só É... Ela... Essa daqui como é a normal Ela só cresce com O leite de Wyvern Né Que nós temos que ir buscar agora Certo Vamos lá Vamos ver se eu vou dar sorte Né Porque sinceramente Essas Wyverns As que tem lá São muito fortes Né Então Mas também quem sabe A gente consiga ovos novos Né Mega Blum Alpha Tá Eu tô com carne Nobre aqui Tô com carne Nobre aqui Tô com carne Tem carne nobre aqui Tem Então aqui muitas coisas Que eu peguei Né Acabei não pegando Na verdade Deixei aqui Opa Nós temos uma besta Uma besta de Aqui ó Essa arma aqui Tá vendo Então Inclusive é ascendente Né A gente consegue pegar ela Já fabricada Né Então Não necessita que fique Construindo ela Eu queria fazer essa daqui Mas Muito cara Muito cara Pra fazer essa daqui Ah Beleza Beleza Temos ali Um Elder Morshop Mais um Elder Morshop Vai ser o último Pra gente depois Né Quando a gente for Atrás de caçar É A gente for Atrás de caçar Flor rara Né Ixi Maria Celestial Que esse bicho Esse bicho Ele é forte demais Cara Muito forte Eu vi que a Fênix Ela tava Aqui a Fênix Não O Perotti Cadê a Fênix Ela tava aqui Ah Eu dei um Destroy Wild Genes Eu esqueci Eu não tava conseguindo Me livrar Dos Fjord Hawks Então eu tive que dar Um Destroy Wild Genes Pra matar eles Mas aí eu Vacilei agora Hein Sai Sai Nossa Senhora Tá Não explodiu Ainda bem Mas Aí explodiu Essa porra aí Ó Esses Fjord Hawks Maldito Velho Deixa eu pegar O Elder É More Shops Então E aí a gente Pode ir lá Buscar Cogumelo E Flor Hara Pra que a gente Possa Fabricar os Helpers Né De Domesticação E Mais algumas Últias Coisinhas Ok Deixa eu só dar uma olhada Se não tem nenhum Explosive Doodle Não Mas é um Tóxico Então Vai morrer Ok Eu não vou descer Da Argental Porque senão Vai dar problema Ok Ele come Quinze legumes Básicos Então vamos Buscar os Legumes Né É o que a gente Tem em maior Abundância Ali Eu vou trazer Milho A gente tem Muito milho Então É tranquilo Eu aproveito Já faço Mais algumas Pokebolas Até que a gente Possa levar Ele embora Né Deixa eu pegar Alguém aqui Caricadeiro Deixa eu pegar Aqui O cristal Né E Aqui Milho Então Faz tudo De pokebola Ok Bom que a gente Tenha bastante Mesmo E aí vai Ser Bom Tá Como é que eu faço Aquela Aquele arco Isso é só de cimento O problema é Eu não sei se vale a pena Eu criar esse arco Agora Né Porque já que a gente Acabou de conseguir Os Dardos 500 Né Talvez Não valha a pena Mais o Arco Por enquanto Mas eu vou ver Depois como é que faz Só pra deixar ele ali Criado Mesmo Ó Que nenhuma criatura Vem atrás de mim Então vamos Botar o milho Aqui Botar Ele vai comer Os 200 Aqui Ok Eu acho que foi o suficiente Ele vai comer Bem rápido É Poderia ser um pouco Mais rápido Mas tudo bem Não tem problema Não Debaixo da água Não dá pra gente atirar Isso aqui Toxicarbonemes Mission Light Liopleurodon Cara Tem um desse aqui Que eu não sei qual que é Acho que é Magic Velho O nome dele Magic Liopleurodon E Mano Ele Ele voa Ele é uma criatura aquática Mas ele voa Ele voa muito Então Né Vamos logo lá Ok Voltamos aqui Vou pegar uns Mega Neuro Ali Deixa eu matar Ela Vou encher meu saco Aqui Tá Ele é melhor pra farmar Cogumelo raro E E Flor rara O Que diabo que você tá fazendo Meu filho Bicho retardado Ele é melhor pra farmar Essas coisas Né Flor rara Fogumelo raro E fogumelo raro O O O que foi de planta é essa aqui Eu nunca lembro O Caramba Como é que é o nome dele velho O Teresino Né Mas Como não temos um Teresino Agora Vou farmar aqui Nessas arvorezinhas Ó Aí 400 fogumelo raro 400 fogumelo raro Vou farmar bastante aqui Pra eu virar que esse Elder Morshal É bem grande Ele carrega muito peso Né Ok Deixa eu ver aqui Quanto Temos mil e um Muita palha Muita palha Bom Bom Tá Acho que com o botão direito Ele farma muito mais Olha Já estamos com Caramba Ali já Voltar aqui Beleza Já temos Mil e quinhentos Praticamente Né Vamos Pegar aqui Essas flores raias Na mão mesmo Né Já que não Ai A planta X Olha só Ok Voltei aqui Né Tive que dar Uma segunda pausa Né No meio do vídeo Ali Depois de pegar Todos os itens Certo que precisávamos Ok Mas Não tem problema Né Não fará diferença Né Cara Essa Celeste Eu sou Aqui Foi a coisa Desse mod Mais cagada Que eu já consegui Certo É Eu não sei se eu vou conseguir Acho que não tem Né Um botão que eu aperte Aqui E E o jogo me dê Né Me dê uma lista Mas vamos pelas Kibos Né Vamos lá Nós temos as Kibos iniciais Né Que são a Toxic E a Alpha Certo Eu categorizo elas Como iniciais Porque Se você pegar a Toxic A Alpha Então fica também Muito fácil Os itens que precisam Das duas São muito fáceis Certo Nós temos a Elemental Apex Special Advanced Elemental Fable Omega Celestial Demonic E tem essa Abyssal Que é do Da DLC Né A Primal Fear Unofficial Creatures Certo Normalmente No Primal Fear Celestial e Demonic São os dois mais altos Certo Tanto que a gente já viu Ali os Celestiais E o Demonic São criaturas Muito fortes Muito fortes Dentre uma delas É o Mesoptecos Não É Eu não lembro O cara Não é Mesoptecos Mas é aquele macaquinho Macaco prego Certo Ele tem Uma versão dele Demonic E ele é muito roubada Porque ela ataca Cocô Explosivo Né E esse cocô Explosivo Se divide De outros cocôs Explosivos Se divide De outros cocôs Explosivos Explosivos Então é um demônio Literalmente E eu estava passando Ele está ali ainda Ele está ali no meio ainda Estava passando E ele explodiu Simplesmente Tacou O Pupi Explosivo Pupi E ele matou Um Teresino Celestial Embaixo de mim E eu quase fui junto Por sorte A Gentavos Aguentou Talvez nem deva Ter chegado Me acertar Mas Por via das dúvidas Eu fugi o mais rápido Possível Certo Então Por isso que eu estou Estava Aqui com uma Celeste Ao Sol E alguns itens A mais Certo Eu matei também Um carnotado Alpha Do padrão Do jogo Certo Ok Vamos fazer Aqui Para quem Eu precisava Mesmo Dos negócios Eu até esqueci Já Cara Ah tá É para fazer A cura Não é para fazer O helper É para fazer A cura É Vamos fazer Cura Então eu acabei Gastando tempo Do vídeo A toa Mas enfim Vamos Deixa eu dar uma olhada Aqui O que eu preciso Para fazer A Fable Que eu encontrei Um bichinho ali Que me interessou Bastante Special Fable Essa aqui Roxa Faltou Shark De carne Nobre Elemental Egg Apex Egg Apex Blood Ok Ok Então A gente precisa pegar Criaturas Apex E criaturas Elementais Certo Elemental Eu já posso Fazer Aqui 51 E Apex Cadê O Apex Eu boto Vermelho Aqui Apex Eu preciso De Shark E Eu preciso Elemental Então Vai 51 Ah tá Porque vai 51 Carnes Né Tá Nada aqui É tão Difícil de conseguir Então faz aí 51 Kibbles Eu acho Que eu Eu vou usar De mais Carne podre Né Para fazer aqui Mais narcóticos Certo Ai A gente vai precisar Faltar 21 minutos Tá Eu vou mandar Essas sementes Para lá Que a gente não vai usar Nada agora Vou mandar tudo isso aqui Para lá também Essas coisas aqui Que a gente não vai usar Isso aqui Isso aqui Para cá Isso aqui Para cá Ok Já fez aí Quase 10 Kibbles Né Fez 7 Ah Cara Eu quero descobrir Para que serve Isso aqui Velho Tá 21 minutos É 19 Não faz diferença Né Achei que fosse Mas é Alguma coisa De conserva Não é Prime Preserving Bin É de conserva Só que agora Eu não sei Talvez eu precise Realmente ter Né O coisa Lá Caramba A pena De gelo Estimulando 25 Faz aí A gente vai precisar Mesmo Fazer alguns Aqui Ver quantas Kibbles já foram Feitas Tá Tá Já foi Quase 20 15 15 Tá bom Por enquanto Vamos atrás De alguns Alguém Elemental Fêmea Uma fêmea e um macho Né Para que a gente possa Faz aquele esquema Que a gente faz Sempre Certo Já temos Alguém Ali Apex Fjordhawk É Apex Fjordhawk Eu vou Sair Fora Não vou Mexer Com esse Bicho Não Esse Bicho É Maldito Demais Ok Ele não Tá Vindo Atrás Do outro Ali Não De mim Fable Pteranodonte Fjordhawk Eu acho Que eu vou Conseguir Encontrar Algumas Criaturas Mas lá No gelo Ixi Mas assim É uma origem Ali Argentavis Origem Aqui Fable Argentavis Argentavis Normal Galimimo Paquireno É Nenhuma Criatura De Elemento Alpha De Morphodonte Deixa eu matar Essa merda Esses bichos Porque Eles sempre Vêm Atrás De mim Então Minha vez De Atrás De Eles Ok Vamos Caçar Por aqui Como eu falei Lá Tem uma criatura Que me Interessou Bastante Que é Um Fable Griffon Corn Peraí Ok Podemos Continuar Agora Tá Eu preciso Também Me Lembrar De Talvez Eu Faça Isso Off Mas É Alimentar E Crescer O Ivern Eu preciso De uma Ivern Mata Esse aqui Eu aguento Esse aqui Eu aguento Na porrada Então Eu mato Ele De uma Ivern Logo Pra poder Pegar Mais Carvão Lá No Vulcão E A Ivern É O melhor Farmador De Carvão Né E O Tyranus Ice Micro Raptor Beleza É Um Macho Né Beleza Acho que Talvez Pra achar Uma Fêmea Seja Mais Fácil Ah Como É Que Eu Errei Esse Tiro Cara Volta Aqui Ah Não Pegou Como Assim Aí Alinhou Ah Vai Tomar No Peraí Que Eu Vou Colar O Cano No Rabo Dele Agora Peraí Não Pegou Ah Mano Não É Possível Cara Não Pegou Mano Eu gastei Cinco Tiros E não Pegou Nenhum De Os Cinco Velho Puta Que Pariu Não é Possível Que eu Tenho Que Dar Decaída Colada No Bicho Não 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 Consigo Pegar Ele Não 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 Dá Pegar Ele Né Ah Cara Eu Só Tô Gastando A Toa Velho Deixa eu ver se eu acho algum perto do chão Tô de raiva Vou até matar essa porra Peraí Tô de raiva também Nunca tenha raiva na sua vida É meus amigos Nesse trecho do vídeo podemos ver Ainda morri ali de novo Pra ele ainda Nesse Nesse trecho do vídeo podemos ver que não devemos ter raiva dos nossos inimigos Pé dizia seu madrugas A vingança nunca é plena Mata Ame E venena Olha só Hein Ó Ó Um apex alossauro Mega alossauro Quer dizer Né Ó Uma tarântula aqui Ixi Mas dá até medo um bicho desse Pelo amor de Deus Tá Deixa eu ver aqui Que Que bicho que nós temos aqui E endodontes É Eu preciso realmente pegar alguém Um bicho elemental Só que só vai ter bicho elemental lá em cima Né Deixa eu matar esses fjordhawks aqui Pra eles me atrapalhar Pronto Matei Matei Foi todo mundo também Né Tem que tomar cuidado Aqui deve ter uns criaturas também Eu sei que aqui tem o primal Da ebear Né Ele tá por aqui Aonde eu não sei Carnotoro Tá Vamos lá Carnotoro Alça gigante É Eu não vou conseguir entrar Nesse ambiente de gelo ali não Eu achei que tinha Achei que tinha uma criatura ali Não vou conseguir não Vou ter que ver se eu acho Alguém Alguém pra lá Argentavis normal Fable argentavis Né Nossa cara Olha a diferença de tamanho Velho Nossa senhora Tá Às vezes aqui embaixo Eu sei que tem um grifo De fogo Às vezes Eu não sei se é fixo Mas Todas as vezes que eu vim aqui Nas últimas tentativas Né Antes de Quando eu já falei Antes Quando eu tava só jogando o mod Eu tinha achado um grifo De fogo por aqui A questão é Eu não sei se o grifo Bota ovo Né Sei que o grifo Normal do jogo Não coloca Então Ah não É um fable Não Uma linha ainda Elder Mega Neura Carbonemes Caramba Nenhum Nenhum Tear Elemental Velho Eu tenho que tomar cuidado Também Porque os elementais Eles tem Muito Topor Então Vai Acabando Uma prejudicada É um micro Rápido Normal Nem Ferrando Que eu vou chegar Perto Né Ali Nessa área Do meio Aqui Realmente Tem Também Eu já Encontrei Até Um Omega Spinosauro Ali Então Vamos lá Quem é você Eu não quero chegar Muito perto Porque eu não sei O que que é Né Então Lasca Rapaz Preciso de uma criatura Alpha não Alpha eu já tenho Demais Preciso agora De Elemental Ou bem que podia vir Um Elemental Diplodoco Elemental Rápido Que merda Meu Deus Se eu sair Um bicho celestial Por aqui Ali Nossa Celestial Griffon Celestial Griffon Um grifo Eu tenho que parar De tentar falar No inglês É grifo Um fable Ali Alpha Oh carai Pera aí Agora vocês foram De mim Né Seus bichos Do demônio Oh Falei Que tinha um grifo Um grifo Por aqui Mas aquele ali É fêmeo Cadê Esse aqui Que é Alpha Que é Alpha Que é fêmea Não Esse é macho Quer dizer Não O grifo É macho Não Mas eu não Quero O grifo Não quero Te matar Também Eu também Não quero Te capturar Né Ele tem 200 de topor Dois tiros E ele cai O problema É acertar Esses dois tiros Nele não Funciona A rede Né Caralho Que merda Esse que saiu Caralho O charro Dois tiros Do nada Do nada Aqui Cadê A galeria De fogo Ali Tá Eu não vou Conseguir acertar Ele daqui Mas nem Ferrando Se eu consigo Se eu consigo Chamar atenção Aqui Aí consegui Consegui ao ponto Que estou pegando fogo Né E os dois Não Os dois Não dá Os dois É difícil É daí É que dois É complicado Cada um Por si Mas dois Conta um Fica difícil Ah cara Eu vou Desistir Dessa merda Aqui Vou pegar Outra Aí Fala que eu Errei Agora Jogo Filha Da puta Fala que eu Errei Agora Acertei Alguém Acho que foi O Micro Raptor Opa Ele já Caiu Numa bala Só Pronto O Grifo Vai cair Na próxima Também Pronto Fala que eu Errei Agora Jogo Desgraçado Ok Então O Micro Raptor Vai comer Três Kibbles Né Peraí Fable Onde Fable E vocês Não fizeram Isso Vocês Não fizeram Isso Os Fjord Hawk Filha Da puta Sai 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 de perto Sai daqui Sai Vem aqui Vou te matar Bicho Filha Da puta Peguei Não peguei Ah Mano Peguei Eu matei O Grifo Cara Fjord Hawk Maldito Cara Bicho Desgraçado Volta aqui Filho Da puta Peraí Errei Peraí Que eu vou Te matar Nem que seja A última coisa Que eu faço Nesse jogo Mas eu vou Te matar Cadê ele Ali Isso Vai Persegue Persegue o Peraí Onde Persegue Esquece de mim Pra tu ver Esse bicho Maldito Caralho 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 Como eu odeio Esse Fjord Hawk Cara Meu Deus Do céu Velho Além dele Ter Matado Micro Raptor Me fez Matar Não são Espinossauro Original Ali Me fez Ali Ali Ah Vou promover Uma caça Ao Fjord Hawk Vou fazer Eles enterem Em extinção Essa porra Desse bicho Desse maldito Aqui Vou fazer Esse bicho Do demônio Entrar em extinção Não É um grifo Não Tá Mas não é É um apex Eu não tenho ração Mesmo Então Sai grifo Eu vou matar Sai daqui Eu vou matar Esse bicho Do demônio Pronto Pode Pode Deixar em paz Agora Eu te bater Mas não Ah Ele não aceitou Ter atado de paz Bom Celestial Espinossauro Ali Como eu falei Aqui Cara Essa área Tem muitas Muitas criaturas Boas Eu só Não soube Aproveitar Porque eu fui Burro Né Devia ter prestado Mais atenção Em volta Mais um Celestial Ali Espinossauro Normal Alpha Tóxico Ele tem 4 milhões De vida Pra matar Esse bicho É muito Difícil A mais Fjord Hawk Cara Caralho Mano Que que é Isso aqui Advanced Elemental Eu não tenho Preciso Do elemental Primeiro Tá Quando eu Achar uma criatura Elemental Eu volto Vai Ok Não é Elemental Mas eu achei Eu achei Uma criatura Que é Bem interessante Que é Esse Bofon 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 É Eles não Chegam a ser Tão fortes Assim Mas eles Mas eles Mas eles Um drop Bem legal Então A gente Consegue matar Um deles Pelo visto Não Ele tem Um milhão De vinte Que dá Cinquenta De dano Pelo visto Não conseguiremos Matar Esse bicho Não Olha isso Cara A vida dele Nem mexeu Deixa eu sair Fora daqui Porque estamos Com uma criatura Muito fraca Apex Não é Alpha Quer dizer Não é Alpha É normal E tóxico Tá Ok Então ele está gravando Sim Vamos lá Temos ali Um Micro Raptor De fogo Né Tá Vamos logo Lá Antes que Essas porras Desse fjord Rock Me vejam E venha Atrás de mim Ó Temos um grifo Normal Dois Alguns grifos Normais Né Correr Atrás dele Talvez Eu consiga acertar Se eu correr Atrás dele Acertei? Não Acertei não Mas eu acho Que ele não Está vindo Atrás de mim Tá Tá Assim Beleza Então Vamos fazer manobras aéreas Aqui Manobras evasivas Ele ainda está vindo Atrás de mim Beleza Manobras evasivas Vira pra cá Vira pra lá Desvia do fogo Eu gosto Que o grifo Está atrás Da gente Também Então Vira Ah Tem que virar Com isso aqui Ué Ah Tá ali Não Cadê ele Cadê ele Ok Eu perdi Ele de vista Que ótimo Né Não é Ali que está Enfrentando o grifo Não É o outro Ah que maravilha Eu consegui Dar um sumiço No micro Rápido de fogo Que maravilha Né Que maravilha Como se já tivesse sido fácil encontrar essa merda Esse bicho Não Olha só Normal Ai caralho Cara Não precisa que alguém matou ele Acho que não Um T-rex Normal Até agora Nesse mod Eu não consegui encontrar um T-rex Diferente Nem que seja Omega Alpha Ou o que for Mas nada Nenhum Diferente Ué Tá Será que Acá não tem alguém Tem Tem só os Fable Aqui Fable Pra mim Não adianta Agora Beehive Acabou Bastante Coisa De Abelha Nossa senhora Aveia Aqui O cérebro Bastante Coisa De Abelha Ali De Colmeia Ah Tá Cadê A porcaria Do No Micro Raptor Cara Aqui Não é Tão Micro Raptor Não é Tão Micro Mais Ali Acho que Onde Ele Tá Fazendo Aqui Não sei Não sei Mas Obrigado Sai Vem me atrapalhar Não Sai Daqui Sai Pra lá Demônio Ok Vamos lá Aqui Esse Esse O De 50 Esse Aqui É De 200 Se bem Que é Um desperdício Gastar O De 200 Nele Aqui É Desperdício Gastar Um De 200 Um Bicho Vai Comer Uma Kibble Só Na 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 Verde Deixou Até Ver A A Deixou Ver A Velocidade Dele O Outro Que eu Tira Muito Rápido É Esse Aqui É Muito Rápido Esse Bicho É Muito Rápido Deixa eu Upar Aqui O Peso Dele Deixa eu Jogar Esse Que fora Que eu Esqueci Né Vou Upar O Peso Com Um Pouco Mais Velocidade O Dano Como Vai ser Só Para Correr Né Eu Não Quero Não Vou Botar Stamina Estaminol Não Vou Colocar Como é Que eu Vou Colocar A palavra Cacete Não Vou Colocar Vida Nele Não Deixa eu Guardar Argentavis Vamos Para 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 Tá Não Precisa Né Então Só Vim Aqui Ó Colocar No Meu Pé Ótimo Não É Você Que Para Colocar No Pé Né É Você E Eu Consigo Montar Nele Né E Jogar As Coisas Lá Para Dentro Depois Eu Pego Né A gente Eu Só Pegar O Tiro Na Verdade Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Atir De Cima De Consigo Beleza Então É Só Isso Que A gente Precisa Para Encontrar Mais Um Mais Uma Criatura De Elemento Mais Um Micro Rápido De Fogo Só Que Fêmea Dessa Vez Né Não É Elemental Mas Olha só Quem Conseguimos Encontrar O Rudolf Pelo Que Eu Sei Desse Mod O Rudolf É A Criatura Voadora Mais Rápida Do Jogo Então Vou Levar Com Nós Pegar Esse Alpha Egg Aqui Aí Eu Preciso Pegar Aqui A Tá Achei Que Esse Pteran Dois Tá Pelo De Mim Se Pegar Aqui Cadê Leva Um De 100 E Eu Não Tenho Não Tem 5 Merho Berry Mas Tem 4 Tá Deixa Pegar Mais Um Pouco Aqui Que Come Merho Berry Então Vamos Lá Aqui Tá Errado Pronto Ele Come 9 Merho Berries Só Que A gente Precisa De Sela Para Montar Então Não Por que Eu Botei Uma Merho Berry Só Não Sei Mais Ele Vai Comer 9 Merho Berries Bem Tranquilo Só A gente Precisa De Saba Montar Então A gente Vai Ter Botar Na Base De Qualquer Forma Quando Eu Vou Atrás De Uma Micro Raptor Legal Tô Sem A Poke Bola De Novo Imbecil Toda Vida Eu Faço Isso Eu Vou Atrás De Uma Micro Raptor Fêmea E Aí O Capto De Fogo Fêmea E Eu Volto Quando Chega Lá Na Base Ok Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Opa Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Estamos De volta Estamos De volta Ok Tá Vamos Jogar A galera Aqui O Rudolf Uma File Micro Raptor E Por Enquilo Que Vai Isso Um File Archeopteryx Consegui Encontrar Um File Archeopteryx Também Certo Agora Aqui Você Vem Aqui E Vai Ficar Aqui Do Lado Depois Eu Vou Procriar E Aí Já Vamos Ver O A A Fable Keeble Certo Tá Pera Aí Pera Aí Ok Galera Só Passando Aqui No Final Do Vídeo Porque Eu Esqueci De Voltar Para Gravar De Novo Para Finalizar O Vídeo Né Mas Enfim O Vídeo Acabava Ali Mesmo Só Que Passando Aqui Para Dizer Se Curtir O Vídeo Escrever No Deixe Comentário Deixe Deixe O Vídeo Deixe 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 Like Compartil Vídeo Valeu Falou E Até A Próxima Fui